Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E aí A gente vai ver como o pessoal Mas o pessoal E aí 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 tem aqui. Não gosto dele ficar comprando o Power Up, mas... Vamos lá. Hum, eu tô com quatro. Hum... Ah, acho que vou pegar essa aqui. Tem mais a ver com o meu estilo. Good boy! Good boy! Engraçado esse jogo. You got through aqui. Tá. Hum... Ah, vamo... No Regulares. Ah, LB troca a arma. Tem aqui agora. Opa. Ah, começou. Vamo lá. Não fica tão perto. É, tô entendendo que é difícil. Mas ó, já mostra que eu avancei um pouquinho mais. Rai, было com que você quer ver. Tento nem entender. Tá boa. Tento nem gostar de estar aqui. Tento nem gostar de falar com quem era novo. Amor velho. Tá bom. Tento, nem tic. Tento. É... É um jogo de ritmo esse primeiro aqui. O que é para fazer? É para eu atirar nele? Ah, olha só! Espera aí, os que são rosas dá para... Ah, achei que os rosas dava para fazer o bagulho lá. Ei, pequeno garoto, é tudo bem se você tem que chorar. É tudo bem se você tem que chorar. A ecologia de gênero é um câncer extremamente prejudicial às crianças e que não tem embasamento científico nenhum. Aeee, pô! Pô, consegui chegar com dois de vida, já está ótimo. Olha lá! Estou conseguindo! Aeee! Agora tem mais um boss que tem que aguentar com um de vida. O cenoura! Como que eu acerto ele, pô? Alguns momentos depois... Ah, olha só! O que eu estou entendendo, eu posso mirar nele. Então, essa arma que eu peguei foi boa. É que essa aqui, básica, dá mais dano então. Vou ficar com ela aqui quando tem que atirar reto. Eita! Nem usei especial. Nem usei especial. Só correr sentando dentro dessa porra. Só correr sentando dentro dessa porra. Eita! O especial dele é um escudo de... Tiro. Quase... Quase passando a primeira fase. Quase... 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 Ui, achei um 3 de vida no cenoro Agora vai Agora vai Eu vou fazer um... Caralho, eu fiz um Flawless. Todo sofrimento, agora eu fiz um Perfect. Nota B, porque eu não dei Parry. Root Pacto. Pacto das raízes. Nossa, já foram 24 minutos de gravação. Vamos ver o que é essa porra. Acho que vai ser só isso e já dá para fechar um vídeo. Acho que é melhor usar essa arma. Aquela mira. Eu sou ruim de mirar. É melhor usar o Aimbote. Tinha um bagulho vazio. Como que dá Parry nesse? Vamos! Ah, agora eu consegui. Tem que acertar muito bem o negócio. Deixa eu pegar o esquema dessa fase. Eu morro muito e fico até sem falar nada. O especial dessa arma aqui é que ele te dá uma proteção. Ficou um monte desses projéteis em volta e você não toma dano. Você não protege todos os danos, mas protege alguns. Eu não sei exatamente o que acontece quando eu dou Parry, mas parece que é alguma coisa boa. Pelo menos a pontuação do jogo. Estou pegando melhor a mecânica. Estou pegando melhor a mecânica. Está vendo? Não protege tudo, mas dá uma protegida. Aquele explosivo lá eu ia pegar também. Essa arma realmente é boa para esse tipo de fase que tem muitos inimigos e tal. Se não eu ia ter que ficar mirando em tudo isso. Ah, porra. Eu queria fazer um Burfet. Ah, morri. Eu achando que isso aqui ia ser só um desafiozinho assim. Nem ia ser um Boss mesmo. Eu achei que as fases eram só os Boss. Mas não. Tem dois tipos de fases. Tem as dos Boss e tem essas aqui que são mais Super Mario. É bem o esquema do Mario, né? Tem fase de Boss e fase sem Boss. Ou fase de plataforma. Mas aqui é mais tiro que plataforma. Mas aqui é mais tiro que plataforma, né? Oh, porra. É difícil acertar esses bichos. Vamos lá. Estou com dois de vida. Acho que vai dar. As vezes esse aimbot vira no negócio errado, né? Que saco. Ah, merda. Quase. Nossa, essa foi a morte mais idiota até agora. Ah, merda. Quase 1 hora de gravação. Caralho. Eu estou gravando com 2 monitores, para se acompanhar em tempo real. Muito bom usar o segundo monitor, cara. Pronto, só eu tenho anotinho aqui. Ai, caralho. Nossa. Você dá uma bobeira, já tem um trilhão de inimigos, todos aqueles que o Stalin matou, deve ser essa a história do jogo, todos esses aí são pessoas que o Stalin matou e que o capeta comprou a alma. Quero ver, esse tá no novo parceiro aqui da Zoeira Network, o Tevo e Lina, que a Lina tava aprendendo a jogar Super Mario World, aliás já vou largar o link do canal que agora eu sou tipo o agente deles, eu montei a arte, eu tô ajudando umas coisinhas aqui, os caros. Porque a Zoeira Network é assim, né? Tem Zoeira, mas tem Network também. Quero ver a Lina aprender a jogar Cuphead. Ai, caralho, nossa, que dano imbecil que eu tomei agora também. E esse poderzinho me salvou. Tá, nem tanto. Ai, caralho. Achei que eu tinha matado essa Flor, pô, jogou mais explosivo ainda. Flor que tá com a granada. Agora o Treco conseguiu me proteger do Avelã Assassino. Tá, vou só passar aqui. Tá, agora é a... A máquina de Avelã. Boa! Passamos. Tomar cuidado com esses bichos. Ah! Olha, olha isso! Era só passar dessa Flor aí, com certeza. Momento de reflexão nada a ver aqui. Cara, e se... Jogar Cuphead é tipo... Tentar conseguir uma mina. É difícil. Ai, ai, ai você chega lá, você consegue. Ai, ai dá ruim. Aí você pensa assim, será que eu vou conseguir algum dia de novo? E ai você consegue, mas você nem sabe exatamente o que aconteceu. Nossa, que merda, cara. Tô ficando um retardado jogar isso aqui. É, acho que só não chega a ser mais difícil que Mineirinho. Aliás, Mineirinho, eu quase comprei e dei de presente pros Brothers. Ah, merda. Só que eu falei do Mineirinho já. O jogo já tá me lembrando que eu podia estar jogando algo melhor. Ai, ai, ai! Pô, já consegui dois Ativement de Parry só com essas fases. Essa fase aqui, Dio. Foda com uma vida aqui, merda. Moeda? Moeda é importante. Bitcoin é importante. Morri por causa do Bitcoin. Deve ter algum jogo que o Power Up é Bitcoin, sabe? Quando um Mommy Bitcoin e um Daddy Bitcoin nos amam muito bem, você ganha Ethereum. Matar o inimigo só com escudo, cara. Você é muito Capitão Foda-se. Só falta ali no final e ainda tem um Boss, né? Acho que nem que tem. Uia! Rapid Fire aqui. Ah, por quê? Nossa, eu acho que se eu caísse na outra plataforma eu ganhava. É, sempre chega muito perto, né? Como eu falei, é tipo, conseguiu as minas. Você vai lá, você fica com ela, é da hora. Aí ela te dá Ghosting na semana seguinte. É sempre assim. Aliás, Ghosting deve ser... Deve receber Punição Capital. É pior que descombinar compromisso. Essas minhas viagens estão apropriadas com o tema do Cuckhead. E a história que eu elaborei, velho. Que vai estar na descrição do vídeo. Já que eu não sei se vai ter muito pra me encaixar aqui durante o vídeo mesmo. Tá, esquece ele. Tá, esquece ele me deixou, né? É, você vai ter muito tempo. É perig갔 squishy. É perig Eu esqueci como fazia para descer das plataformas. Tico que olhar os controles de novo. Mas não é importante. É o jogo que você tem que saber recuar. É igual chegar nas minas, tem que perceber uma hora que não adianta continuar avançando. É o jogo que você tem que saber recuar. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui, fica parado 2, tem o bitcoin ali, e agora? Ah, eu tenho que matar esse gogumelo, porque senão não vou conseguir fazer o pulo direito. Não acredito que eu consegui terminar essa fase, já estava quase desistindo dessa gravação. Falei, vou cortar essa aqui mesmo, deixar só o boss, vamos lá. Qual nota? B+, aí sim, melhor que o do boss. Então é isso, já deu muito tempo de gravação. Esse episódio vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, já sabem, clique em gostei, se gostaram bastante dele é seu favorito. Inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este. Não acho que eu vou fazer sério do Cuphead, porque não é muito meu estilo, vocês virem. Eu fico muito quietão depois de um tempo. Nossa! Tem um atalho mesmo, que da hora. Mas é bom que eu... não dá para descobrir. Mas então é isso. No mais, valeu, falou! Tchau, tchau!